Eita, eu moro lá pulando. Eita. Nossa. Saudade baú. É verdade. Cadê baú? Eu quero baú. Baú, não tenha medo de mim. Sou só um homem. Baú, vem pra mim, baú. Achei um, achei um. Com sua baú. Ah, velho, eu achei um. Vou tanto pra trás, velho. Eles vão pegar meu baú. Buguei. Buguei. Eu buguei. Baú. Mentira daqui. Ele vai pegar o baú. Onde você tá? Nossa, meu avô tá muito lá aqui, velho. Não consigo andar. Ah, velho. Não dá pra andar. Eu não tenho baú. Eu tenho. Onde fica a máquina de teste? Eu peço e eu peço. Socorro, velho. Na moral, não dá pra andar. Ah, haha. Eu tô aqui na máquina de teste. O que vocês são? Eu sou detetive. Eu sou inocente. Vou rir, velho. Eu tô sem casa. Cadê o... Batata, olha aqui. Você não vai voltando pra trás? Ah? Eu não voltei mais pra trás. Ah, tu vai aí. Você tá vendo? Você tá vendo eu correndo e voltando pra trás? Não. Aí. Nossa. Eu vou embora. Eu vou te deixar aí. Eu quero te matar. Olha aqui. Eu vou voltando pra trás. Eu quero achar a máquina de teste. Eu quero uma arma. Onde fica a máquina de teste? Aqui não é. Opa. Eu vou ir onde tem muita gente. Deve ter... Deve ser uma. Vitor, tô te vendo. Igor, eu não consegui. Achei, achei a máquina de teste. É o Igor. Bora, todo mundo tá testando. Todo mundo tá testando. Tô forte. Prendi. Vem cá. Tô preso. 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 Ai ai. Vamos pro teste. Opa. O que é que é isso? O que é que é isso? Ei. Ei, isso. Teste. Ixi, achar. Ixi, mataram um inocente aqui. Quem foi? Foi esse? Testa. Ai. 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 Tentaram me matar. Tentaram fazer um homicídio agora. Tentaram me matar. Tem uma espada sozana? Eu acho que foi essa meninazinha. Eu não tenho certeza. Testa. Testa, gulia. Ai. Oxe, ela tá me batendo nessa safrada. Vou dar um tiro na cabeça dela. Testa. Ela tem espada de ferro. Eu sei, o traí já tá na torre Creeper. O traí já tá na torre Creeper. Eu não consegui correr até lá. Eu vou bater na segurinha. Ela não quer testar. Testa, você tem uma espada. Ah, vou matar ela. Sou otária. Morri, gente. Morri. É o Link. É o Link. É o Link. Ai, meu Deus. É o Link. É o Link. É o Link vai me matar. Eu não consigo correr. Batata. Cadê você, Vitor? Ó, teste. Vou pro teste. Batata, como que eu tenho que andar? Eu não consigo correr. Tô chegando na máquina. Olha aqui, velho. É o Link. Mentira. Olha aqui como que eu tenho que ir, ó. Ninguém tá testando, véi. Tão tudo safrado. Vai, vai, vai. Eu vou chegar batendo já, mano. O Igor, você testou? Vai testar, Igor. Vai testar, Igor. Eu já testou, eu vi, eu vi, eu vi. Quem bateu? Opa. 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 Observeu essas linhas. Me dá uma culpada, gente. Eu vi. Eu vou bater nesse moleque. Toma, Vitor. Vai pra trás. Vão roubar. Eu não posso correr, cara. Eu vou matar todo mundo que não tiver ali. Eu não tô nem aí. Você não vou. Não vou. Acendeu. Acendeu? Teste, teste. Eu vou chegar. Mesmo que eu tô... Chega mais. Ai, ai, de onde? De onde? Torre Creeper. Torre Creeper. Eu falei que era Torre Creeper. Aonde? Não vai sozinho. Não vai sozinho. Aonde? É fofo da Kitty. Aonde você tá, mano? Eu tô aqui de atrás de você. Você não tá atrás de mim, não. Tô aqui. Eu não posso correr, cara. Olha. Se eu correr, olha. Eu vou estar pra trás. Eu vou me arriscar. Vou me arriscar. Olha. Eu volto pra trás. Porque eu não consigo correr. Ai, meu Deus. Outra fechada. Tá de pé de pé? Tô. Eu matei a inocente. O Link. Manda esse cara. Nintendo. Nintendo. É, é muito Link, véi. Parabéns. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ih, ele não quer ir. Ele não quer ir. Mata. Não, véi. Não, não, não. Isso foi um erro. Ah, matei o traidor. Não sei. Ah, era traidor mesmo. Falei pro cara de flecha e ele não quis ir. Ué, a gente ganhou? Ah, não. Não, eu fui aqui pra me salvar. Alguém tá me dando flechada. Deixa eu observar esse mapa. Eu consegui ele. Eu vi. Eu vou, mano. O Zilly tem flecha. Eu vi. A flecha veio de lá. De onde? De lá, de lá, de lá, de lá. De onde? Aqui. De lá, de lá. Vem no Zeg. Não, vamos. Ali, tem um cara ali. Tem dois caras ali. Eu vi. Ali. Ah, na torre. Eu tô vendo na torre gigante. Aonde? Tô vendo os nomes. Eu tô vendo os nomes ali em cima. Aqui, aqui, aqui. Tem um cara aqui. Eu não consigo. É o Link. É o Link. Ele tava me batendo. É o Link. Eu vou vingar. Dá o Link. Link. Eu vou vingar. Ah, o que? Aê, ele era, ele era. Agora faltam muitos ainda. Ah, esses dois. Esses dois. Aonde? Aqui, na torre. Eu vou ir lá, vou ir lá. Ele era mesmo? É metal? É, ele tava batendo em mim. Ai, caramba. Ah, aqui, aquele batendo em mim. Aonde? Vai, vai, vai. Aquele aqui. Não, ele não é não. Ele não é não, velho. Ele tá... Ele bate em mim por quê? Ah, maluco. Oxe, porque o cara tá com espada de encantamento. Encantamento. Mataram. Olha esse fail, hein? Olha esse fail, hein? Ixi, era inocente, mano. Certeza? Porque ele morreu um traidor, hein? Não, Kelly Trent era inocente. Tá. Eu vou... Ah, tem jeito de encantar aqui, ó. Eu tô level 95. eu vou encantar afiada um repulsão vem agora esse traidor quero ver o que é esse safrado do nome pequeno o gipsy eu tenho certeza que é o gipsy aonde aonde você não tem gipsy por isso ele não tá aqui eu vou eu vou na torre eu vou me arriscar tem alguém nessa torre tá muito suspeito falou falou é ele falou 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 eu tô na torre eu tô na torre eu tô na tô na torre a pessoa com a lofa teste 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 não eu matei um inocente eu matei um inocente eu não consigo eu não consigo que esse sentimento de culpa foram dois inocentes eu vou me matar eu não aguento eu vou me suicidar tchau gente que era gipsy tá eu não consegui me matar agora eu vou ser preso esse exigir não quer teste em tá ganhamos eu sou o melhor detetive nossa já posso ser contratado pelo cssi brasil vai começar o game nossa tava já era nossa baú do meu lado baú do meu lado eu nasci nossa tem um baú aqui vai ter um bom no parkour nossa me arriscando peguei peguei não tá dormindo mãe sai do game gente eu tô bugado eu também tava como que faz pra sair do bug que bug está falando mano eu não consigo correr ou andar rápido tem que ficar clicando W toda hora pequenininho só clicar e soltar clicar e soltar se eu não ando é vocês vão sair não não fica aí no shiftzinho cê ganhou no shiftzinho vai correr tô correndo morri que porra a altura ainda bem sabe por que tava bugado meu shift eu tava de shift na outra rodada não sei tava seus viado que não avisaram o shift tava bugado tava eu não consigo andar de eu achei que ele pode não é eu também não é pra andar animal o shift direito até o botão tava fundo e existe onde você estava só tem uma espada de madeira que bosta vou dar uma cruzada não sei nem quem que eu sou que eu sou que eu sou que eu sou eu morri safado safado eu te vi seu gay ah quando eu fui entrar alguém entrou na minha frente ai cara sai daqui teve ali foi germã não por que me matou a germã ué não foi meu clique foi velho quem testei sou bom não foi você não foi o aquele 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 meu copo eu vou me suicidar aqui vou cair na lá olha esse z eita tem um cara de pedra aqui eu quero um baú eu quero um baú de pedra eu quero um espaço de pedra não tem mais baú velho agora procurar não vai falar não não tá vermelho batata eu morri esse cara me matou quem cara me matou esse que ele não me tira eu não sei eu não tava de cara eu quase que não daqui esse vandal o vandal mata o vandal mata o vandal mata o vandal vou matar vou matar eu deixo eu não tenho espada mata o vandal é vandal não eu não era não era porque eu quero ter espada de pedra ai meu deus nossa cara tem uma espada de ferro me lasquei me lasquei era batata nossa deu um cara lá embaixo linda linda batata eu traidor por que você me matou velho traidor nossa que nicho cara me matou não fiz nada batata não fala sério eu não consigo ver sou eu já matei vocês tudo eu tô quando eu era traidor também eu fui te levei para uma filada aí desculpa ai meu deus eu vou matar esse detetive aqui ó ah não dá para me escrever ah dá sim você viu o que eu escrevi ai eu saí da sala sem querer ah tem comentário ah velho eu errei o detetive quando fui matar agora eu vou ter que atuar na do globo ai ele rodou matei matei ninguém viu ninguém ó o assassino cara te viu cara te viu me viu me viu não ai meu deus ele me viu Copper opica Carolyn seu cara na torre dando fechar aonde? espera espera cuidado tem que esperar vai 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 xver vai 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 mata xvermin nice! mata xvermin nice ! mata xvermination no co Do je you buy Jay S mata xverminice ! mache que fique sozinho mata xvermin in co III vem baú, vem pra mim baú antes que o Vitone droga, nossa, todo mundo foi pros baú que eu tinha visto ah, que isso ah, esse mapa aqui tem baú vem cá, vem pro mato, vem pro mato mato, ali tem ali, ah, pegaram tem um baú aqui de pedra, eu peguei um de pedra baú de pedra? peguei de pedra e madeira, espada ah, um baú aqui peguei, peguei, otário oh, tem outras espadas aqui, tem três oh, tem nego nas árvores tô indo pro teste, tô indo pro teste onde fica o teste? aqui, tem uma escada onde? eu ouvi barulho de escada ai, opa como esses caras subiram ali, velho nossa ai ai sai sai daqui sai daqui seu cachorro ai meu Deus ah, morri, filha da puta traidor do caralho que porra, cês manda comigo eu sei lá onde cê tá é, eu ia dar espada de batata ele não veio quem cê morreu? quem cê morreu? de pra quem? que criado, mano qual que é o nome? vou saber cê apanha e nem vê, mano então eu cê acha que vai ver pro nome do cara que eu tô batendo nele sim oh, jesus não, não me bate não deixa eu ver seu nome aqui me dá uma benção, jesus jesus foi embora jesus me abandonou, gente animidude é eu vi ele matando um cara ai, jesus já traidou jesus, não, 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 não tchau